O ginásio em Santa Isabel do Oeste recebeu o confronto da sétima rodada do Paranaense de Futsal. O Ampere encarando o Moarama. E foi um jogo pegado. Muita marcação e os dois times tiveram dificuldade para criar chances de gol. O primeiro tempo ficou zerado. E como a pontaria não estava calibrada, na segunda etapa também nada de gol. Após os 40 minutos, ninguém conseguiu balançar as redes. Fim de jogo, o Ampere zero, o Moarama zero. O Moarama é o quarto na tabela com oito pontos. Já o Ampere aparece em sexto com cinco pontos no grupo B.